Pelo menos é por a temperatura de momento aqui. Uma garoinha fina, típica aqui de São Paulo, e é aqui que estamos fazendo esse troca de passes super especial da Copa do Brasil. Mas agora a gente vai lá para os estúdios do troca de passes, que lá certamente está mais frio do que aqui, porque o estúdio do troca de passes é gelado. E lá está Paulo César de Oliveira, a diferença é que ele está sequinho, lá não tem garoa, não tem nada. E vai trazer os principais lances desse jogo de hoje aqui na Neo Química Arena. Tudo bem PC? Boa noite. Fala Diniz, boa noite para você, para o Mansur, para o Alex. Aqui no estúdio realmente tem bastante conforto e com todo o nosso time, com toda a nossa equipe aqui, que deixou tudo preparado aqui para a minha participação. O jogo de hoje exigiu mais da arbitragem do que o de ontem. E nós separamos aqui quatro lances importantes da partida, para a gente avaliar a atuação do Anderson Daronco. A gente vai começar com o gol anulado do Flamengo, vou pedir para rodar as imagens aqui por gentileza, para a gente poder fazer a análise. Na cobrança de falta tem a definição do Alexandro. O assistente Rafael Alves, ele marca o impedimento no campo de jogo. E o detalhe é que o VAR estava cometendo um erro grave, porque ele estava traçando no primeiro momento a linha no pé do Bruno Henrique, que também estava em posição de impedimento, mas não participou da jogada. Depois ele definiu ali a linha, lá no Matheus Bidu, que era o penúltimo defensor da defesa do Corinthians. E depois ele faz a correção e traça a linha no local correto. Então ele traça novamente, manteve a posição lá no ombro do Matheus Bidu. E aí veio buscar aqui o posicionamento do Alexandro, que é quem fez o gol. E aí traça, e de acordo com a computação gráfica, o Alexandro está um pouquinho à frente. Uma revisão que demorou em torno de dois minutos. Não foi uma revisão tão demorada, mas de acordo com a computação gráfica, o Alexandro estava um pouquinho à frente da linha da bola no momento da cobrança da falta. E, portanto, o gol foi bem anulado. Agora já dando sequência, Diniz... Maravilha, PC. Vamos... Não... Aham. Assim, não tem muita dúvida, né, PC? O impedimento acho que é bastante claro, um lance mais factual. Agora, uma falta no Arrascaeta, que alguns torcedores do Flamengo, parte da comissão técnica que estava ali no banco de reservas, achou que talvez pudesse ser uma falta para expulsão, PC, ainda no primeiro tempo. Separamos também esse lance para a gente poder analisar. Acho que esse é o lance que gera mais debate, que tem umas questões aí para a gente poder fazer a avaliação. Olha só, numa jogada rápida, o Arrascaeta e ali na disputa com o Gustavo Henrique, ele sofre a falta, ele tem o domínio da bola, os defensores estão um pouquinho atrás. A distância média ali, é uma distância até curta, mas ele não tem a direção do gol. Ele dá um toque na bola e na repetição por trás, a gente vai até observar que ele dá um toque na bola e até desacelera um pouco, olha só. Para esperar a falta, ele tem o contato do Bruno Henrique, do Gustavo Henrique, mas ele não tem a direção do gol, portanto, torna-se um ataque promissor. E é importante sempre avaliar a questão tática também da jogada, porque muitas vezes a falta é cometida na lateral da área, mas se tivesse um companheiro ali do Arrascaeta, um atacante ali no meio, com a possibilidade de receber a falta, de receber o passe do Arrascaeta, eu poderia sim considerar a situação clara de gol, mas pelo toque dele, pelo local da infração na lateral da área, na minha avaliação, é sim um ataque promissor, olha só, ele cai ali na lateral da área e o amarelo foi bem aplicado, mas é um lance que é bem no limite e que gera, sim, debate em relação entre ataque promissor e situação clara de gol, mas na minha avaliação, o amarelo foi bem aplicado. Acho que se houvesse mesmo um jogador para receber a bola dentro da área, acho que seria um lance claro de expulsão, né? Como ele estava absolutamente sozinho, atenua a falta, eu acho. Mas acho que era difícil o defensor chegar, a cobertura chegar. E o toque dele, ele ligeiramente joga a bola de fora para dentro, não coloca ele claramente em direção ao gol, mas aproxima ele, que está em uma posição um pouco mais lateral, aproxima ele um pouco para o centro. Eu acho que é muito no limite, eu acho que a interpretação de expulsão também, para mim, não me soaria absurda, não. Eu para mim também não, porque ele iria em direção ao gol, mesmo sendo um pouco aberto, né? Ele iria em uma diagonal, que se estivesse mais centralizado, parece que é um perigo maior, mas que o Arrasca poderia ir para dentro, eu acho que é um fato que se fosse, se viesse um vermelho, não seria absurdo. Não, não seria. PC, vamos ao próximo lance, então, que é a expulsão do Bruno Henrique, né? Aos 27 do primeiro tempo, né, PC? Exatamente, uma grande decisão do Daronco, com influência, inclusive, na sequência do jogo, e separamos aqui também, e chamar a atenção, que eu acho muito importante, é que o tempo todo o Bruno Henrique está olhando para a bola, obviamente não tem nenhuma intenção de cometer a falta, mas a regra não fala em intenção, e sim deve avaliar a maneira como o jogador disputa a bola, de que forma que ele atinge o adversário, e onde ele atinge o adversário. E ele realmente levantou muito o pé, o Mateuzinho já tinha cabeceado a bola, e o impacto é com a sola da chuteira, olha só, numa parte sensível, na cabeça do adversário, e o vermelho foi muito bem aplicado pelo Anderson Daronco em campo, o Bruno Henrique até tenta justificar, e por essa imagem a gente percebe que ele está o tempo todo olhando a bola, mas com esse impacto na cabeça, com a sola da chuteira, e com um risco muito grande de lesão ao adversário, não teria outra decisão do Daronco que não fosse a aplicação do cartão vermelho. A expulsão foi corretíssima. E importante a decisão ter sido tomada em campo, não precisou de auxílio do VAR para tomar uma decisão, que me pareceu bastante clara. Claramente correta. E bem aceita pelos atletas também do Flamengo, a compreensão. O Felipe Luiz, quando o cartão vermelho foi apresentado, ele virou de costas e foi se sentar no banco de reservas. Tanto que a expulsão muda a cara do jogo, mas não muda o ânimo do jogo, temos de nervos, de pressão ao árbitro, porque ela se desenha muito claramente. Tem decisões dentro de campo, quando você entende, aceita elas, você tem menos problema nesse sentido emocional. Vamos ao último lance, então, que é uma possível mão do garro dentro da área, o que configuraria aí talvez um pênalti para o Flamengo, PC? É isso, lance aos 27 minutos do segundo tempo. A gente vai rodar aqui para poder fazer a análise. É importante o detalhe, que é uma bola que está saindo da área, a distância é curta, e a posição do braço do garro, porque ele já está com o braço ali, muito próximo ali ao corpo, na lateral do corpo, ele não tem nenhum movimento para ampliar o espaço do corpo, olha só, está até fazendo um movimento, tentando recolher o braço, está muito junto ao corpo, ele não tem ampliação do espaço, não abre o braço, é uma bola que está saindo da área em uma distância muito curta, portanto, bola na mão, nada a marcar. Claro que gera sempre aquela discussão, ontem teve o pênalti marcado a favor do Vasco, naquela mão do Otávio, numa circunstância diferente, onde o Otávio teve uma ação para impedir a passagem da bola, mas esse lance de hoje, bola na mão, está com o braço aqui bem ao lado do corpo, até tentando recolher, distância curta, e uma bola que estava saindo da área, boa decisão do Anderson Daronco. Diniz? A impressão que eu tenho é que, alguns poucos meses atrás, o pênalti seria marcado, sem nenhuma dúvida, mas algo mudou aí na orientação, o PC já explicou isso para a gente também, que ultimamente tem havido uma tolerância um pouco maior aí nesse lance, quando o lance é muito próximo, a mão está muito próxima ao jogador que chuta a bola, por exemplo, como foi esse caso, mas meses atrás era um pênalti quase que inequívoco. Mas eu não consigo ver esse lance como pênalti também não. Acho que a bola bate na direção vindo do corpo dele. Exatamente. Além da proximidade, a região em que toca a bola, ela está muito perto do tronco. É uma decisão boa, se for ver realmente a arbitragem, foi boa. Acho que foi boa a arbitragem no final das contas, foi uma boa a arbitragem do Daronco. Paulo César de Oliveira, PC, obrigado pela presença no Troca de Passes, bom domingo, bom restinho de domingo, boa semana para você, PC. Valeu, muito obrigado, continuarei atento aqui acompanhando o jogo do Juventude e Palmeiras, e tendo necessidade, a gente participa da segunda edição também. Um abraço, boa sequência para vocês aí em São Paulo. Valeu, muito obrigado. É o seguinte, vamos à zona de entrevistas, é isso né Eugênio? Zona de entrevistas agora aqui da Nelquímica Arena. Quem é que está falando lá? André Ramalho, vamos ouvir André Ramalho, zagueiro do Corinthians. Bom, logicamente não era o que a gente almejava, a gente queria muito chegar nessa final, acho que a gente mereceu por todo o empenho, até então. Bom, essa semifinal foi decidida literalmente nos detalhes, nos mínimos detalhes. Depois de um jogo, a gente perdeu de um a zero lá, aqui em casa a gente vinha com muita expectativa, ainda mais depois do cartão vermelho do Bruno Henrique. A gente tentou, a gente tentou, lutou, tentou. Acho que talvez o que faltou para a gente foi ser mais assertivo na nossa tomada de decisões, na nossa tomada de decisões que talvez é aquele último passe ou uma tranquilidade a mais na hora de tomar a decisão, mas nesse tipo de situação a gente tem que se arriscar, a gente tem que tentar algo diferente e acaba que, às vezes, acaba errando o passe ou o chute, ou seja, o que for, então é uma pena, mas a gente segue, segue motivado, obviamente para a gente sair da situação que a gente está no Campeonato Brasileiro, agora a gente está fora da Copa do Brasil, esquecer, claro que é doloroso no momento, a gente queria muito essa final, mas faz parte do futebol, é isso, é o que nos cabe agora, obviamente, é focar primeiramente contra o Racing e depois voltar o foco no Campeonato Brasileiro, que é o que importa para a gente em primeiro plano. Nesse momento, como que vocês avaliam dentro do elenco essa questão de ter que ainda dividir as atenções, vocês estavam nas três competições, agora não está mais na Copa do Brasil, mas ainda tem essa busca de semifinal, mas muita gente fala é melhor focar em sair da zona de rebaixamento, como é que vocês avaliam essa situação? É o que eu vejo que, lógico, mais uma vez, se a gente tiver que focar em um, é obviamente no Brasileiro, a gente sabe disso, porém a gente tem um elenco qualificado, onde a gente pode estar rodando ou estar jogando com outras peças, hoje foi assim, o Carrilho jogou no jogo passado, esse jogo já foi poupado, no jogo passado jogou o Kaká, hoje jogou o Gustavo Henrique, e assim vai, tem várias posições que a gente pode estar trocando, porque a gente tem esse elenco com muita qualidade, porém, ao mesmo tempo a gente tem que estar competindo em todas as competições, até então eram três, agora são duas, nos cabe, óbvio, a gente vai buscar o que puder agora na Copa Sul-Americana, mas sabendo, mais uma vez, que o nosso foco maior de todos é, obviamente, sair da situação que a gente está no Campeonato Brasileiro, mas eu acredito que a gente tem um elenco com muita qualidade, que a gente pode buscar o título da Sul-Americana e ao mesmo tempo sair da situação no Campeonato Brasileiro. Só para fechar essa lesão no seu nariz, foi ali no finalzinho, aparentemente está um pouco inchado. É, está um pouco inchado, também a gente vai ver pelo que o consultor ali parece que não quebrou, espero que não, mas de qualquer forma são coisas ósseos do ofício, nos cabe agora recuperar para estar bem para quinta-feira. Tá aí o André Ramalho, o zagueiro do Corinthians, falando sobre o jogo em si, né, sobre o nariz, está claramente ali bem machucado, né, no choque, isso, aquele choque, o Plata caiu acho que em cima dele, caiu em cima dele ali, mas defensivamente o Corinthians também se portou bem no jogo de hoje, ofereceu pouco ao Flamengo, o Hugo não fez nenhuma grande defesa aqui, né, Flamengo naturalmente com o jogador a menos, mas... Os zagueiros ficaram mais tempo até como construtores do que defendendo propriamente a área, né. Tiveram até uma função um pouco mais ofensiva do que defensiva no jogo de hoje. Na entrevista dele eu acho um ponto agora mais do que nunca é o Campeonato Brasileiro que já era a maior urgência do Corinthians ganhar todas as atenções. Você chega numa semi de Copa do Brasil, um clássico com o Flamengo, é evidente que esse jogo vai concentrar também atenção agora tendo o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana, por mais que a Sul-Americana também já seja uma fase semifinal, acho que como legado esportivo para o clube, como futuro imediato, do Corinthians, o Campeonato Brasileiro tem um impacto ainda maior em relação ao que pode representar a Sul-Americana. Se puder ser campeão, e o Corinthians tem condições de passar dosando as energias dos seus jogadores para os jogos do Campeonato Brasileiro, se puder ser campeão, ótimo, mas a grande urgência é não cair. É, eu estou dando uma olhada aqui, né, no final de semana que vem o Corinthians joga na segunda-feira na Arena Pantanal contra o Cuiabá. Porque o jogo com o Racing é quinta, né? Isso, o jogo contra o Racing é quinta-feira pela Copa Sul-Americana, né? Estou imaginando qual será a estratégia da comissão técnica do Corinthians, pensando nesses dois jogos, né? Claramente, segunda-feira é força máxima, tudo que tem de melhor. Claro. E se, como o jogo hoje é domingo, né, e há algum tempo até quinta-feira, com qual força irá o Corinthians, né? Qual o nível de jogadores titulares que vão participar do jogo contra o Racing, Alex? Por sequência de jogos, pode-se jogar tranquilamente domingo, depois de sexta, sábado, domingo, para você recuperar e ainda vai jogar na segunda lá de noite, você poderia jogar com a mesma equipe, né? Mas é óbvio que daí depende do que vai estar à disposição dele, em que condição emocional e física, mas ele tem que ser, agora sim, mais do que nunca. Se ele pensou em algo para se poupar, vamos dizer assim, eu não sei se é isso que ele não falou isso, mas hoje, numa Copa do Brasil, que na escala é brasileirão a importância, depois vem a Copa do Brasil, ainda mais decidindo em casa, e a Sul-Americana, o que acontecer nesse sentido e sempre vai entrar em campo querendo vencer. Mas é óbvio, se eu tiver que abrir mão agora é de quinta-feira para aguardar para a segunda. E o Corinthians, você vê como o ano do Corinthians é curioso, né? Estava conversando ali com um amigo jornalista, o Vessone, né? E ele estava falando sobre as saídas do Corinthians e as chegadas nesse ano. Os números são impressionantes, né? São 21 jogadores que deixaram o Corinthians e 23 chegaram. Ou seja, é uma troca completa, praticamente, de um elenco, né? E nós não estamos falando aqui de um clube de campeonato paulista, que só tem esse campeonato no calendário, e aí é obrigado a refazer um time para a próxima temporada. Nós estamos fazendo um time que tem calendário para a temporada toda. Então, é uma revolução completa de elenco que foi feita, né? com 23 chegadas e impressionantes 21 saídas. Foi uma remontagem. E isso só não aconteceu lá em janeiro, né? Isso foi acontecendo... Foi tentado fazer lá, mas naturalmente, o ano. Aquilo que tinha disponível em janeiro era uma situação e o que tinha hoje, na verdade, com o ano passando, eles foram melhorando essa rota, né? O Corinthians... Tem duas questões, eu acho, claras do Corinthians agora, né? O primeiro é não cair, né? Porque não permanecendo na Série A, o elenco de hoje e aí sempre fazendo as ressalvas da forma como esse elenco é construído, do endividamento do Corinthians, da não quitação de compromissos, que o futebol brasileiro precisa ajustar as suas regras. Esse é um debate. O debate esportivo é o Corinthians permanecer na Série A, conseguir que essa conta seja paga pelo clube, a conta desse elenco seja paga para que não tenha problemas na frente. Isso tudo estabilizado, o Corinthians inicia 2025 com uma perspectiva melhor do que termina ou do que iniciou 2024. 2024. Acho que até sendo mais positivo, até pensando pelo lado do torcedor do Corinthians, é muito melhor. Sim. Porque o janeiro do Corinthians era terra quase que arrasada. Claro, era sinal de um ano difícil. É, sinal de um ano terrível para a torcida, como quase se confirma aí, né? A gente tem que esperar o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, nesse momento, não dá pinta, embora esteja de novo na zona do rebaixamento nesse momento, mas o Corinthians não dá pinta pelo que vem jogando de que será rebaixado ao final do campeonato. Imagina-se que o Corinthians vai conseguir se salvar e até, quem sabe, com alguma tranquilidade. E ele consegue resultados surpreendentes na Copa, né? Nas Copas. O Corinthians chega na semifinal, para na semifinal da Copa do Brasil e pode até conquistar um título, porque é muito possível. O Corinthians tem totais condições, mesmo dosando forças, porque o elenco se tornou bom. Sim. Um elenco que era muito ruim, com poucas opções, no começo da temporada, ao final do Campeonato Paulista, início do Brasileiro. Hoje, a gente olha para o time do Corinthians e olha o banco de reservas, é um bom time de futebol, é um bom elenco. E mesmo dosando força, dá para imaginar que o Corinthians tem totais condições de passar pelo Racing e enfrentar Cruzeiro ou Lanús na final da Copa Sul-Americana. Cara, assim, eu tive a felicidade de, lógico que não falamos de números, nada, mas de estar com o Fred Luz ali e o Léo, que trabalha com ele no financeiro, como é que é o nome? Fabinho? Enfim, eles dois. O trabalho que eles estão fazendo, tomara que o Corinthians e todos os lados políticos consigam olhar com carinho nisso, porque quando eles entraram no Flamengo, o Flamengo arrecadava lá 300, 400 milhões, era metade do que o Corinthians arrecada. Com essa situação do torcedor, o sócio-torcedor podendo melhorar e ajudar na quitação da Neuquímica Arena, ela já possibilita um respiro, não respiro, coisa porque não vai sair do clube para pagar isso. Então, se for 100 milhões, 50, 200, já vai sair. O Corinthians tem muita conta para pagar, é óbvio, só que está muito desorganizado, né? A gente conversando e ouvindo. Então, é importantíssimo e a gente sabe que às vezes, pela situação política, você fica naquela situação que inviabiliza um trabalho de um grande profissional desse jeito, uma área importantíssima hoje para o Corinthians. É aquilo que, lógico que o Corinthians é chamado de caloteiro, então é muito difícil isso para o clube, mas para o financeiro hoje ele está querendo reorganizar e é preciso, né Mansur? Eu não posso pagar 500 ou 900 milhões a curto prazo se eu arrecado 700. Hoje é impossível. Então, todos os credores, eles vão poder, eles estão tentando criar um lado de falar, eu posso te pagar dessa forma. Então, eu acho que isso está sendo construído, né? Fora que a Neuquímica Arena pode ser que daqui a pouco tenha uma possibilidade de entrar uma outra, uma venda, eu não sei, um pouco maior. Então, o Corinthians, ele arrecada. Precisa organizar todo esse custo seu que vai fazendo. Não foi fácil, não é fácil mesmo gastar o que gastou, que era preciso e necessário, junto com o patrocinador Elor, sem patrocinador não poderia fazer isso, mas eu acho importante o Corinthians ter realmente muito cuidado e carinho desse lado financeiro, porque com grandes profissionais apenas que ele vai conseguir se organizar para esse futuro. Vamos projetar um pouco a decisão da Copa do Brasil, acho importante a gente conversar também, já conversamos um pouco com o Rossi aqui sobre o que ele pensa desse jogo contra o Atlético Mineiro, são duas partidas, dias 3 e 10 de novembro, como trouxe aqui a informação Mansur, na quinta-feira haverá o sorteio na sede da CBF no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, dos mandos de campos, quem joga em casa é o primeiro jogo e quem vai ser o visitante na partida final. É um jogo absolutamente equilibrado entre dois dos melhores elencos do futebol brasileiro e dois elencos que ainda não conseguem jogar aquilo que podem. Isso claramente, para mim, é algo que precisa ser dito nessa decisão. E que tem, e acho que os dois em algum momento recente mostraram que podem jogar muito mais. O Atlético, um exemplo claro para mim clássico é o jogo contra o Fluminense na Libertadores. O Atlético fez um jogo dentro daquilo que a gente imagina para esse time, para esse elenco do Atlético. Um jogo de manual, um jogaço, um jogo em que o Atlético foi praticamente perfeito. E o Flamengo, no início do Felipe Luiz, também deu boas indicações do que pode ser um caminho. Como é que vocês imaginam essa decisão em duas partidas entre Atlético e Flamengo, professor? Acho que não é simples traçar esse cenário por duas razões. Primeiro assim, acho que o jogo é uma celebração desse novo momento do futebol brasileiro na capacidade de atrair grandes jogadores. Vamos pensar nos jogadores que vão estar em campo nesse jogo, né? Espetáculo, né? Arrascaeta, Delacro, Gerson, Scarpa, Rúlio Nivo, especialmente quando a gente pensa na nossa realidade doméstica. E aí, qual é a dificuldade de traçar o panorama e pensar? É um jogo para quem tem iniciativa? É um jogo de como um time vai tentar machucar o outro? A dificuldade é que do lado do Flamengo, um trabalho muito recente, que hoje a gente viu como ele foi capaz de se adaptar a uma circunstância diversa e do outro a adaptação, a adaptabilidade também é muito clara porque o Atlético das Copas é um time que faz coisas diferentes do que tentou fazer com o Milito em outros momentos da temporada. É um time, por vezes, que sabe ser mais conservador, que aposta numa... Já tem por modelo de jogo uma marcação com encaixe individual por vezes no campo todo. Nas Copas, redobra um pouco a aposta nisso para tentar anular as virtudes do adversário. Fez isso nas fases anteriores de Copa do Brasil, fez isso muito claramente no duelo contra o São Paulo e parte do jogo do duelo com o Vasco. Enfim, eu acho difícil prever, eu acho um jogo muito equilibrado e um fator que vai ser muito importante é esse sorteio de quinta-feira. Quem vai ter o mando no primeiro jogo provavelmente vai ser quem vai se ver obrigado a tomar a iniciativa primeiro. O que você acha, Alex? Você já disse algumas vezes no programa quando eu te questionei que você acha que faz diferença jogar o segundo jogo em casa, né? Você acha que é melhor para quem decide jogando diante da sua torcida. Tendo isso em vista, tendo isso em conta, como é que você imagina que vão ser essas duas partidas? Domínio claro dos mandantes, como a gente tem visto isso muito característico do nosso futebol, né? Os mandantes têm quase sempre sido dominantes nas partidas, mesmo que às vezes o resultado não venha. Você acha que vai ser algo parecido com isso que a gente tem visto? O primeiro ponto, eu acho, é ver o quão saudáveis essas equipes estarão com seus principais jogadores. Nesse momento, eu acho que o Flamengo está sofrendo mais e vai correr um pouco mais atrás com isso, né? Tomara que estejam todos realmente bem fisicamente para aí a gente ter chance de melhores jogos, né? Porque daí realmente tem mais opções. Hoje parece que o Atlético está um pouco mais inteiro, só que o Atlético também é um time perigosíssimo porque é muito talentoso, só que é um time que tem essa diferença, às vezes inconstância de saber como que ele vai jogar, se ele vai dominar o jogo ou não, mas é um time perigosíssimo. Para jogar uma final de campeonato, eu acho que tem tudo para ser uma grande final. Acredito sim que o mando, ele vai ter um efeito, parece que dá até uma impressão de que um efeito um pouco maior, falando assim do Flamengo, por estar naturalmente mais habituado, porque foi a vida inteira no Maracanã do que o Atlético, né? Mas o fato de quem decidir em casa, eu acho que tem realmente uma diferença, mas depende muito desses jogadores, primeiro para fazer esse prognóstico, mas eu acredito no Atlético, às vezes um pouco mais reativo do que um Flamengo, imaginando, mas vai depender do cenário do momento. A questão, de novo, era algo que eu estava imaginando aqui e projeto para as finais, acho que depende muito de como vão chegar os jogadores do Flamengo, especialmente. A questão é que tem pouco tempo até o jogo, não é uma final que está distante. hoje é dia 20, então até dia 3 são 14 dias para chegar. O Flamengo já não vai ter para o primeiro jogo o Bruno Henrique, né? É isso, o Bruno Henrique está suspenso pela expulsão de hoje, um jogador a menos para contar. Então, é ver como eles vão chegar, se eles vão conseguir chegar com um pouco mais de ritmo, imagino que o Flamengo vá usar o Campeonato Brasileiro também para dar ritmo a esses jogadores, melhorar a parte física. Mas eu não acredito que eles vão expor os jogadores no Brasileiro, essa é uma questão. O Atlético faz dois jogos de semifinal de Libertadores antes de entrar nessa final. Isso é um peso. É um peso. Principalmente para a gente pensar que Paulinho tem jogado no sacrifício essa reta final. Fez um ótimo jogo ontem. Ótimo jogo ontem. Ontem foi o melhor, quer dizer, o Hulk decide o jogo, mas o Paulinho, como desempenho nos 90 minutos, é o melhor do Atlético. E o Paulinho tem uma lesão na canela, uma inflamação na região da canela, alguma coisa assim, e vai ter que parar no final da temporada. Então, o Atlético, junto com a comissão técnica, os médicos, eles têm escolhido os jogos para o Paulinho para não correr risco de perdê-lo na parte mais importante da temporada, nos jogos mais decisivos, porque o Atlético está disputando três competições e em duas ele pode conquistar o título, né? Então, há questões físicas para serem debatidas aí pelas duas comissões técnicas, né? E o Flamengo, assim, o Flamengo, naturalmente, ele está na briga direta por uma Libertadores direta e ainda em título. Só que com esse momento, ele está mais confortável pela essa briga de G6 do que o Atlético. O Atlético, entre aspas, ele pode abrir mão disso, né? Pode seguir na briga, mas ele pode abrir mão por causa das duas Copas. Mas o Flamengo, ele vai ter que realmente ter uma inteligência para trazer esses jogadores. Eu preciso preparar melhor o Michael para não correr grandes riscos para justamente uma final de Copa do Brasil, gente. Isso aí não tem como você negligenciar e uma escolha, de repente, para esse momento tomar cuidado. O Flamengo duela com os seus problemas, né? A perda do Bruno Henrique já vem de perda de Cebolinha, de Luiz Araújo, de Pedro, de Vinha, especialmente na capacidade de definição na área. O Atlético tem um Hulk, nesse momento o Flamengo tem muito talento pelo campo, mas dentro da área ficou com menos... O sistema defensivo está mais tranquilo hoje do que o ofensivo. deixe-me ver.